Pra aqueles que querem fugir da realidade Cuidado com aquilo que te faz voar Mas depois, tira o seu céu E o que sobra é só o inferno Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curiosos Já que é pra fazer uns conscientes Então fique bem ciente Que os moleque é viciado em caneta Vários viciou e ficou demente Só preju para os seus parentes E a dona Maria é crente e foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de drogar Molecada, pensa lá na frente Antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar E eu Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus E eu Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Espera um pouco, pare e pense Controle com as drogas Que um bate sem direção Uma leva pra rocha A viagem é muito louca Sempre perigosa E tá transformando em zumbi Vários trutada A hora e lembra daquele parceiro Que era atacante na quadro e com a mina Sempre aguçado no tempo Pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com nós Sabadão quando tinha escola da família Calizandado no olho de bom exemplo Virou parasita que o pé que enrolou E a brisa bacona mente injuriada É que a nota enrolou Ele tava na hora errada com a paga errada Quando a brisa bateu o convite Foi com muita atenção desviada Prejudicou, perdeu tudo que tinha Família, os amigos Hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for a sensação De ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curiosos Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for a sensação De ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curiosos Papai, solicito socorro menstruar Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga Desisti do ensino Veio o apocalipse, sombria o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Currículo no artigo 12 Tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa Pelo motor da hornete Foi na porta do banco No artigo 157 E eu Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão De ser mais poderoso De ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curiosos Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as mina em cima As festas, as drogas, as festas, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder Então vai parar pra aqui 18 anos, 107 Preso sem viver Amigo de copo Tem um monte de pó de pá Vários amigão pra chamar pra errar Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao meu grau E você aí privado Falando com seus parentes através de carta Cê ia ver se é fechamento Quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada Essa eu fiz pra molecada Que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho Pra correr pro crime Cadeia não é mamão E o crime não é bombom Então usa a mente pro certo Que a vida não é filme Essa eu fiz pra molecada Que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho Pra correr pro crime Cadeia não é mamão E o crime não é bombom Então usa a mente pro certo Que a vida não é filme Certo? Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão Pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cacolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão Pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cacolândia tá lotada de curioso E pra aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez seja ela Que espera algo de você